Demais, cara! Eita, cheguei! Cafézinho! Oh, homenagem! Dá licença, viu? Deixa eu provar, vale, né? Beleza, meu camarada! Agora tá, né? Olha aí, galera, esse é o último take, hein? Os takes estão ótimos, cara. Estão ótimos. E você nem troca o pijama, preferia estar na cama. O dia, a monotonia tomou conta de mim. É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora, vira, passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Eu já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Sei tudo piorar, não sei do que sou capaz. Então... Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Alex, não tenho programa. Bruno, esse é o meu drama. O que corrói é um prédio. Um dia eu fico sério e me atiro desse prédio. E aí A V.I.O. Obrigado.